Bom dia rapaziada, olha só aqui ó, muro, parede de um tijolo, olha essa dica bem interessante aqui pra vocês Bom dia rapaziada, tudo bem? Rapaziada, vou te mostrar aqui uma dica bem simples e fácil, uma coisa bem simples que a vez muita gente não sabe por estar começando, mas vou te ensinar aqui agora mas se você não assiste no nosso canal, dá um joinha e ativa o sino que se não assiste no nosso canal, acontece no JD quem assiste no JD, realmente quem aprende sou eu e também é você, então vem pro vídeo Olha só, estamos aqui com esse muro, parede de uma né, na divisa, olha essa dica aqui bem interessante esse muro não vai ser mais erguido pra cima, então nós paramos aqui e vamos fazer um travamento a necessidade de fazer uma viga aqui em cima pra travar, depende muito da pessoa eu não vejo necessidade, e vocês aí, vê necessidade ou não? comente aí no comentário aí embaixo, vamos ver aí a interação de vocês olha só essa dica aqui interessante, colocamos ferro de um quarto, ok? ferro de um quarto aqui em cima e colocamos o tijolinho pra dar travamento melhor com a massa forte lembrando que sempre molhamos o tijolinho pra ficar mais resistente, não ficar a massa queimada ao secar muito rápido, porque o tijolinho suga bastante água, beleza? olha aqui, não vou dar mais sequência na coluna nem no muro e a ferragem aqui ficou 7 centímetros, mas curta um pouquinho e passamos o ferro aqui no meio, então ela não alcançou pra segurar no ferro olha essa dica bem interessante aqui ó pegamos o ferro de um quarto, né? fizemos um gancho nele fizemos outro gancho na ponta dele, ó e colocamos ele aqui marrado, pra quê? quando encher essa coluna aqui, esse ferro vai ficar seguro não vai deixar, se caso eventual, né? ele queira delatar, delatar aqui esse ferro por causa da massa aqui em cima, né? e ele queira aí, folgar alguma coisa desse tipo aí haver dilatação, né? ou ficar solto, porque não teve nada na coluna pra segurar esse ferro ele acaba ficando solto mas nesse caso aqui agora não, por quê? colocamos esse gancho aqui, ó com ferro de um quarto, preso nessa coluna aqui nessa outra, preso também porque nós acabou passando uma fiada mais alto do que o que tava planejado, né? então, era 2,30, ficou com 2,40 aqui do mesmo modo, ó entendeu? ó vai perder resistência, JD? não, não vai perder resistência esse ferro aqui, ó tá atravessando de fora a fora, coluna a coluna a coluna vai ser cheia até aqui então, cortar 20 centímetros de ferro pra encher aqui de coluna não é necessidade então, nós fizemos isso aí essa daqui vai pegar inteirinha essa coluna aqui de fora a fora vai pegar inteirinha e é isso aí olha só como ficou o muro aí, ó ficou uma parede bem limpa, né? retinha aí, ó ficou caprichado então, a gente sempre trava com ferro, olha só aqui, ó sempre com ferro de 1 quarto 5,16, né? como é pra de 1, pode ser até 5,16 mas eu aconselho mais de 1 quarto e outro travamento aqui, ó que é o travamento no respaldo pra não haver necessidade de fazer a canaletinha, né? ou fazer uma viga aí em cima e aí, o que vocês acharam? comente aí se isso é correto ou não vamos interagir vamos ver a opinião de vocês e ver aí em que estado vocês moram na cidade comenta aí qual cidade é e como é que vocês fazem aí na sua região eu vou ficando por aqui um forte abraço olha essa visão daqui de cima olha só a andamante da obra, né? e naquela parte lá, rapaziada colocamos é... canaleta de tijolinho pra dar o respaldo legalzinho forte abraço, valeu fui!